Alô! Olha só, hoje vou falar sobre anúncios no Facebook e no Instagram e vou dar pra você uma dica muito simples. Muita gente sabe disso, mas a grande maioria das pessoas não sabe disso e acaba gastando a porra do dinheiro à toa. Segura aí que eu já volto. Voltei! Eu não sei se você tá acostumado a usar a plataforma do Facebook de anúncios não só pra anúncios no Facebook, mas para anúncios também no Instagram. E eu vou falar especificamente hoje sobre um erro que as pessoas cometem quando elas vão fazer um público salvo. Uma audiência baseada em informações que o Facebook tem sobre os seus usuários. Quando você cria esse público, o que acontece? Você pode escolher pra usar E ou você pode usar o OU. Se você pegar esse primeiro espaço e botar porque você decidiu que a sua audiência tem a ver com ícones dos anos 80. Então você vai lá e vai botar Lulu Santos, Marina, Titãs, Paralamas, Feijão Urbana, etc, etc, etc. Tá dizendo pro Facebook qualquer pessoa que gostar de um deles ou de mais de um deles tudo serve pra você. Porra, é gente pra caralho que você tá dizendo no Facebook. Qualquer pessoa que goste de alguma daquelas coisas ali ou de todo mundo ou só de um, ou só de cinco, ou só de dez, tudo serve. Mas vamos supor que você bote assim pessoas que gostam de Lulu Santos e de Rita Lee e de Ciclano e de fulano. O que você tá dizendo pro Facebook? que necessariamente essa pessoa tem que gostar de Lulu e também de Rita Lee e também de Marina e também de blá, 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 blá. As audiências vão diminuindo mas elas também vão ficando específicas. E aí, quando a gente tá fazendo uma campanha pra falar com estranhos estamos na primeira etapa do funil. Pessoas que não querem saber de você ainda. Então você vai criar essas audiências nativas. Você entende como muda tudo? OU, OU, E porque você também pode botar ali todo mundo, eu, uma porrada de OU, 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 OU infinito. Mas o ideal é que a gente tenha audiências ali perto de entre cem mil e duzentos mil que é bom, esse é um tamanho bom pra você falar com estranhos porque você também tá dando pro Facebook a chance da inteligência artificial do Facebook achar essas pessoas entender quem você tá buscando e baseado numa determinada ação que essa campanha propõe ele vai achando mais pessoas interessantes pra você. e a gente pode fazer isso pra ter até dez mil pessoas dependendo da tua campanha você pode falar pra mil pessoas pra duas mil pra cinco mil pra dez mil e é o céu é o limite não ser aquelas audiências ridículas quem gosta de rock blues Rolling Stones Beatles é a casa do caralho que você tá falando basicamente pra qualquer pessoa da vida. Não necessariamente alguém que goste de rock gosta mesmo do rock que você faz porque rock, pô, sei lá eu quero dar um like na revista Rolling Stones e sei lá, um dia em alguma coisa e aí o Facebook entendeu que aquela pessoa gosta de rock não necessariamente ela gosta de rock não necessariamente ela gosta de MPB mesmo a sua MPB só que se essa pessoa gostar de MPB e por exemplo um autor de livro que tem a ver pra caralho com o seu público um seriado de TV que você acha que tem a ver pra caralho com a cultura com o lifestyle que você tá inserido e um outro tipo de atividade física e aí você vai restringindo e criando de forma muito certeira uma audiência salva é topo de funil ainda você tá falando com estranhos mas você tá passando a mensagem certa que você quer passar na frente das pessoas certas então sempre que você for criar uma audiência salva no Facebook pra anunciar no Facebook ou no Instagram não esqueça dessa regra e ou ou puta que o pariu é e e ou mas é e e e o ou não esqueça que tem duas possibilidades possibilidade 1 e possibilidade 2 ou melhor assim né bom é isso aí não esqueça de comprar meu curso Transforme e aí e aí e aí e aí e aí Próximo dia